E o Tinho do Jordão, a nova geração E foi na onda do lança que a novinha viajou Chegou dando uma ideia e com uma louca ela colou Que se for do fervozinho ela quer os patrão Sai pra lá, cê pra uma dada e cola logo pro patrão E no lança viajou, mas agora eu vou mandar Primeiro vai baforar, pra depois tu vir mamar Primeiro vai baforar, pra depois tu vir mamar Balance e bafora, papai e mama De chá vai embora, para a lhe canta Tem dúvida, com medo e balala e posta Acende um do verde, da mar e ruana Balance e bafora, papai e mama De chá vai embora, para a lhe canta Tem dúvida, com medo e balala e posta Acende um do verde, da mar e ruana E só trago um arrogante, rapaz E o Tinho do Jordão, a nova geração E foi na onda do lança que a novinha viajou Chegou dando uma ideia e com uma louca ela colou Que se for do fervozinho ela quer os patrão Sai pra lá, seu pau mandado e cola logo pro patrão Nino lança viajou, mas agora eu vou mandar Primeiro vai baforar, pra depois tu vir mamar Primeiro vai baforar, pra depois tu vir mamar Balance e bafora, papai e mama De chá vai embora, para a lhe canta Tem dúvida, com medo e balala e posta Acende um do verde, da mar e ruana Balance e bafora, papai e mama De chá vai embora, para a lhe canta Tem dúvida, com medo e balala e posta Acende um do verde, da mar e ruana A CIDADE NO BRASIL